Fala, torcida alvinegra. Hoje temos uma notícia importante sobre o nosso vozão. O Ceará empatou com o Ituano na Arena Castelão, e o técnico Guto Ferreira falou sobre o resultado e a atuação do nosso elenco. Guto começou destacando que não enxerga a equipe como desligada, pois criamos muitas oportunidades durante o jogo. No entanto, ele ressaltou que é preciso avaliar o porquê de não termos conseguido concretizar da maneira que deveríamos. Seria uma questão de confiança ou algo mental? No primeiro tempo, o time criou muitas chances, e Eric fez um gol importante em uma jogada de transição bem feita. Estávamos perto de matar o jogo no segundo tempo, mas por um capricho, a bola do Bissoli não entrou. Infelizmente, o time adversário se atirou para o ataque, e nossa equipe teve uma queda de intensidade e marcação, resultando no empate do Ituano. Apesar do resultado, Guto ressaltou que não podemos nos desanimar, afinal, ainda temos 18 rodadas pela frente. Temos que estar preparados para os desafios que virão. Ele sabe o que tem faltado e garantiu que todos têm trabalhado muito para melhorar. Eles veem a evolução acontecendo, mas hoje, infelizmente, não foi o dia da vitória. Estamos com 29 pontos em 20 jogos, e seguimos no meio da tabela. O próximo desafio será contra o Guarani, na quarta-feira, 2, fora de casa, às 21h30. E aí, torcida? O que vocês acham das palavras do Guto sobre o jogo e a performance do nosso time? Deixem seus comentários aqui embaixo, queremos saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo, e que venham muitas vitórias para o Ceará. Vai, vozão!